Então Pega ele Pega ele Não vou usar minha mão na mão do meu irmão Chora, chora Que a sua voz tá doida Tira a mão Tira a mão Tira de borracha pra não chupar Já pegou espeta, agora eu enchi lá de leite Tá vendo? Não dói Olha a cara dela, tudo feliz, que não dói mais Né, Dianne? Obrigada pela dica, né? É E agora é só felicidade Tem que pegar a fralda lá